Música Oi, meu nome é Thiago Basso, sou do bairro Partenão e vou tentar errar o menos possível, valeu! Quem são esses cantores? Santo Júnior Em qual cidade gaúcha nasceu a cantora Liz Regina? Foi em Porto Alegre Travesseiro, sério e pejussara, são nomes de? Ah, não sei O que é mais caro, 5 quilos de arroz ou 5 quilos de sabão líquido? Qual estado é mais longe do Rio Grande do Sul, Rio ou São Paulo? Rio Em que ano foi descoberto o Brasil? 1500 Qual foi a primeira capital do Brasil? São Paulo Rio Quantos anos tem a cantora Marília Mendonça? 102 É... 22 10 vezes 10 vezes 10? É... 300 3 mil 30 Sei lá, cara Os sapos se alimentam de quê? Oi, meu nome é Matheus, eu sou de Eldorado do Sul e vou tentar acertar todas as perguntas do quiz Uhul! Quem são esses cantores? Sande Júnior Em qual cidade gaúcha nasceu a cantora Liz Regina? Gramado Travesseiro, sério e pejussara, são nomes de? Sérgio, sério e pejussara Ah, não sei O que é mais caro, 5 quilos de arroz ou 5 quilos de sabão líquido? Qual estado é mais longe do Rio Grande do Sul, Rio ou São Paulo? Qual estado é mais longe do Rio Grande do Sul? Rio de Janeiro Em que ano foi descoberto o Brasil? 1900 e... 1.700 Qual foi a primeira capital do Brasil? Primeira capital do Brasil... Não sei Quantos anos tem a cantora Marília Mendonça? 22 10 x 10 x 10 x 10? Mil Os sapos se alimentam de quê? Insetos Qual o aumentativo de ave? Meu nome é Jennifer, eu sou da Ilha das Flores e vou tentar acertar todas as perguntas Quem são esses cantores? Não faço a mínima ideia Em qual cidade gaúcha nasceu a cantora Elis Regina? Porto Alegre Travesseiro, sério e pejussara, são nomes de? Cidades gaúchas O que é mais caro, 5 quilos de arroz ou 5 quilos de sabão líquido? 5 quilos é a mesma coisa Ah, o que é mais caro? 5 quilos de arroz Qual estado é mais longe do Rio Grande do Sul, Rio ou São Paulo? Rio Em que ano foi descoberto o Brasil? 1.500 Qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador Quantos anos tem a cantora Marília Mendonça? 23 22 10 x 10 x 10? É... mil Os sapos se alimentam de quê? Insetos Qual o aumentativo de ave? Ah... ave... avejão? Quem são esses cantores? Esses aí eu não sei quem é Oi, meu nome é Rosane, sou de Viamão e vou tentar acertar todas as perguntas Quem são esses cantores? Sante Júnior Em qual cidade gaúcha nasceu a cantora Elis Regina? Na ideia Porto Alegre? Travesseiro, sério e pejussara, são nomes de? Travesseiro, sério Não entendi O que é mais caro, 5 kg de arroz ou 5 kg de sabão líquido? Claro que é o sabão, sou dona de casa Qual estado é mais longe do Rio Grande do Sul? Rio ou São Paulo? Rio ou São Paulo Rio Em que ano foi descoberto o Brasil? Baguio, sabe que eu não me lembro? Juro! Quando é que foi descoberto o Brasil? Qual foi a primeira capital do Brasil? Brasília? Brasília? Não, sei lá Quantos anos tem a cantora Marília Medonça? Nem ideia, fechou, não sei 10 vezes 10 vezes 10? 10 vezes 10 10 vezes 10 vezes 10 10 vezes 10, 100 Vezes 10, mil Os sapos se alimentam de quê? Os sapos se alimentam de quê? De mosquito São Paulo Salve 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 Easiest